O tradicional grupo Veteran Car Club vai marcar presença no Encontro Brasileiro de Autos Antigos com 16 lindos exemplares de carros antigos. Confiram! Um comboio de 16 possantes raros e lustrosos carros espera o momento de colocar as rodas na estrada e partir para mais uma aventura no interior de São Paulo. O Veteran Car Club da Bahia tem participação confirmada na sétima edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos, EBA, maior encontro de veículos antigos do país, que acontece em Águas de Lindóia entre os dias 21 e 24 de abril de 2022. Espera receber ao menos 1,7 mil veículos e 400 mil pessoas. O Clube de Colecionadores da Bahia vem se destacando no cenário Antigo Mobilismo Nacional. Há mais de 10 anos, ininterruptos prestigiando os Encontros de Águas de Lindóia, o Veteran tem crescido a cada ano com seu contingente de associados participantes do evento. Na Bahia, o grupo promove o Encontro a cada primeiro sábado do mês. No primeiro sábado de abril, o clube vai mostrar os carros que participarão do evento de Águas de Lindóia para o público e a imprensa local. Este ano, o grupo conta com uma boa adesão e os participantes partem de Salvador no dia 17 de abril, percorrendo 2 mil quilômetros em quatro dias. Para os que irão de avião, uma estrutura foi organizada para a viagem. Segundo a coordenação do Veteran Car, uma picape F100 1959 lidera a fila do comboio, controlando velocidade, abastecimento, pernoites e eventuais dificuldades. Todos usam radiocomunicador e camisas padronizadas. A barriga da gata, o carro do meio, será uma BMW modelo 540i, ano 1996, apoiando e orientando. O rabo da gata, último carro do comboio, será uma F1 1951, varrendo e assegurando que ninguém fique para trás.